Bill Gates é o fundador de uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft. Ela cresceu por meio do desenvolvimento e comercialização de software, como o famoso sistema operacional Windows, o qual você provavelmente está usando neste momento. Com esse histórico, é natural pensar que seu portfólio de investimentos estivesse concentrado em empresas da mesma natureza, com companhias de alta tecnologia, alto crescimento e capacidade de revolucionar o futuro. Mas não é bem assim. Confira comigo o Império Rural de Bill Gates. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. A exceção de sua participação indireta na Apple, por meio de suas ações, Bill Gates preferiu alocar o grosso do seu patrimônio em ativos reais, conhecidos como ativos tangíveis, como ferrovias, fábricas, maquinário pesado, casas e até fazendas. Inclusive, em relação a este último, ele é hoje o maior proprietário privado de fazendas nos Estados Unidos, segundo uma matéria de 2021 do jornal The Guardian, que recentemente voltou a circular. Por trás de suas aquisições em terrenos em 18 dos 50 estados americanos, há uma estratégia bem clara, buscar ganhos com uma das indústrias mais sólidas, resilientes e lucrativas do planeta, a agropecuária. Uma das razões pelas quais ele, assim como muitos outros grandes investidores, optam em alocar grande parte do seu patrimônio nesses ativos tangíveis, por saber que essas alocações possuem uma característica particular de reserva patrimonial, por ser uma reserva de verdade. Isso se deve porque, muitas vezes, investidores tratam ativos financeiros como os maiores e melhores tipos de reserva, principalmente os títulos de dívidas de alguns países ricos. Mas eles não são. Bill Gates pode até ser o rei do agro nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, ele não estaria nem mesmo no top 3. Ativos financeiros são e estão muito mais suscetíveis a problemas ou interferências da política. Ativos tangíveis, em contrapartida, são verdadeiramente escassos e, quando bem administrados, são extremamente produtivos e geram benefícios diretos e indiretos para o investidor, assim como para toda a sociedade. Uma fazenda, como é o caso de Bill Gates, protege o seu dono dos efeitos da inflação enquanto exerce a função social de produzir comida para a população. Não é de hoje que o agro dá dinheiro. Você deve se lembrar das aulas de história da escola, sobre os grandes barões do café, ou então conhece alguém que ganhou bastante dinheiro com fazendas, seja criando gado ou plantando soja, milho e outras commodities de grande peso. Bill Gates pode até ser o rei do agro nos Estados Unidos, Mas no Brasil, ele não está nem mesmo no top 3. Estamos falando de uma indústria extremamente sólida, que dificilmente vê crises afetar seu modelo de negócios. É só pensar no seu comportamento quando as finanças apertam. Você deixa de comprar comida ou celular de última geração. Você abandona o supermercado ou os planos de viagem para a Disney. A prova viva da força do agro foi a pandemia. Em 2020, o ano mais crítico da crise sanitária e econômica, o PIB brasileiro caiu 4,1%, enquanto o da agropecuária cresceu 2%, segundo o IBGE. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho